Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera, que o GC galera, é esse chifre aqui ó, galhudo, aí o galhudo aí ó, galera, esse chifre aí, esse galhudo aí, vai ficar disponível hoje galera, às seis e meia da tarde, beleza, vão ser dois mil de cópia, dois caras de cópia, beleza, são muitas cópias aí, beleza, pra pegar esse item galera, vai ser aqui nesse mapa, certo, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que ficar parado lá, imóvel, não pode mexer, se você se mexer, reseta o tempo, é 30 minutos que você tem que ficar lá, beleza, se mexer, reseta o tempo, beleza, então galera, quem quiser tentar pegar esse item, vem aí, seis e meia da tarde, clica no link que eu vou tá deixando aí do mapa, certo, vou tá deixando o link do item também, pra vocês verem quantas cópias tem ainda, se vale a pena tentar pegar, beleza, beleza, então galera, é isso, todos os links vão tá aí na descrição desse vídeo, beleza, e quem gostou do vídeo aí galerinha, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau